E aí pessoal, voltamos aqui, muito secretamente, mais uma vez gravando de noite aqui, dormindo, o Wander está totalmente em sonolência ali, aí dorme hein? Vamos lá, é o quinto colosso, agora é o sexto, é o sexto né? Eu estava vendo na revista a estratégia de como matar ele, eu não me lembrava qual que é ele, mas agora eu já me lembrei, eita lasqueira Vamos lá, Agrochan, para onde nós temos que ir, não faço ideia, deixa eu ver Para lá, suspeitável, acho que aqui tem que dar uma volta muito monstra, é o que passa depois do deserto, acho, será? Eu acho que para cá não tem, não tem caminho, essa câmera é muito zoada Muito zoadinha Ou será que é o que passa dentro da florestinha? Talvez é o que passa na florestinha, vamos lá Lembra da florestinha que nós estávamos vendo aqui da outra vez, muito maligna por sinal A Agro está gemendo em choque Acho que é o da floresta mesmo Vou tentar passar para esta floresta rapidinho, porque eu odeio ela, eu sempre me perco nela Será que ela acha que ela vem sozinha? Vamos ver Está caminhando sozinha, vamos ver para onde ela vai Muito das horas aí, você não precisa ficar mexendo na lógica para controlar ela Só segura o triângulo que ela vai Aí sabe andar, hein A floresta é muito bonita, só que é muito maléfica de se perder, né? Será que saímos? Será que saímos, meu Deus? Aqui tem um piasco, será? Vixe Maria Olha aí, meu Deus, uma passagem Muito grotesca essa passagem aqui, acho que é lá por baixo mesmo Deixa eu só apreciar a vista Muito bonito, olha Aí sabe Muito lindo, muito das horas Lembra que eu falei que no Play 2 Se você deixasse o jogo parado assim, a Agro ficava andando pelo cenário? Então, acabei de descobrir isso agora Só que ela faz isso lá no menu do jogo Você deixa o menu do jogo esperando, né? Aí como se fosse aparecer a abertura do jogo Aí aparece a Agro Só que eu não gravei ainda Vou gravar para vocês depois Depois que eu terminar essa parte de hoje Aí eu gravo para vocês Será muito das horas Eu não cheguei a ver Mas eu vi que acontece isso desse modo, né? Na tela principal do jogo Muito misterioso Chegamos no desertinho super secreto Mas eu acho que não é para cá Mas está apontando para lá Vamos lá então, né? Eu não gosto do deserto Porque me lembra um colosso que ele fica embaixo da areia Ah não, o que fica embaixo da areia É dentro de uma caverna monstruosa, né? Que fica lá O do deserto é o dragão maligno O voador satânico Uma serpente Uma serpente muito maligna Chegamos aqui na entrada Estou me lembrando Muito severamente Muito choquemente Calma Que maligno este degrau aqui Será que dá para dar a volta aqui? Acho que por ali que nós sobe Será que aqui é a entradinha? Ah, por aqui, ó Ai, quebrei os pés Doeu demais A água não vai poder subir Que tristeza Não tem escuridão Estou me perdendo na escuridão aqui Nossa, que confusão é essa, Deus? Que loucura Será que é aqui? Será que é aqui deste lado? Olha que bonito Ai, tropecei Que escuridão da preula Já tem que ir passando tudo Desculpa aí, pessoal Mas está muito escuro Já estamos chegando Pronto Se continuar assim Vou ter que inventar mais brilho Ai, a musiquinha começou Ai, meu Deus Que medo Fogo para lá Como que se desce? É lá que vai ser aqui E a descida por onde? Só Deus sabe Será que tem uma escada Do outro lado? Ah, tem um beirãozinho aqui Ui Quebrei os pés Nossa, zoadas Tem que descer soltando Ele já está vindo Nossa, quebrei a bunda Desculpa, pessoal Está muito escuro Abriu a porta eletrônica O que é isto? Está descendo o chão O teto, quer dizer A parede Ele está aparecendo Vem Quem é você? Teu chifre É um gorila Ai, que maléfico Nós temos que nos esconder ali Ele quer me quebrar a coluna Cadê? Por onde nós passamos? Tem um portãozinho aqui Vixe Ah, está quebrando tudo Agora nós passamos por ali Deixa eu ver uma coisa Vou ter que aumentar o brilho Não tem jeito Vai ficar um lixo isso aqui, pessoal Mas é só por enquanto, tá? Só até Nós matar ele Olha a diferença Tem um buraco que você tem que se esconder E ele tem que ver nós Eu acho que é pra lá Olha, parece um gorila Coisa maligna Estou te vendo Um inseto E ele te der uma porrada Socorro Eu acho que ele tem que quebrar isso aqui Pra nós poder passar Olha Misterioso É ali que você tem que entrar Eu acho Olha a brilhosidade Olha a brilhosidade Quebrou tudo A figura aqui Vai lesado O bico do rabo Andando pelo Negocinho Tem que ficar aqui Chamando a atenção dele Ai Tomei um tapa no dente Tem que segurar pela barba dele Eu acho Pelo que falou na revista É isso, né? Te achei É a barbinha do Papai Noel Agora começou a música da Zora Eu vou ficar quieto agora Mas é muito difícil Ficar quieto, viu? Ainda mais quando eu fico em choque Assim Pelo menos conseguir subir ali Na cabeça dele Vai estar difícil O Ander é muito lésio Às vezes Ah não Vou morrer Outro fraco Acho que tá na cabeça E nas costas Cadê a cabeça desse bichão? Tá ali? Cabeça diabólica mutante Ah não, é que é o braço dele, idiota Cabeça aqui, ó Tá moscando Desculpa, pessoal Se ficar muito estourada a imagem Mas é que Vocês sabem, né? Caí de nuca Caí de orelha O bichinho tá com cão agora Ai, coitadinho do bichinho Acabou? Este ponto fraco Acabou Agora tem que ir lá pela coluna Já achei E aí fazia altas cócegas, né? Ai, meu Deus Que medinho Nossa, bem na coluna Min sódio Minha criatura maléfica Mais um pouquinho Coitado do bichinho, meu Deus Morreu na hora O que é isto? O túmulo do gigante Caiu de nuca Sofreu Ai, que tristeza Esta musiquinha Aí Gemi Ó Tá ficando maior o símbolo Quer dizer, o buraco A brilhosidade E agora tá aparecendo umas vozes Isso é muito bizarro Muito infernal O bom que Matando um colosso por dia Dá pra nós Zerar rápido, né? Olha Mais capetas Da outra vez não apareceu tantos, né? Esbagaçou Eu tava vendo na revista O próximo é a Engia Me tomei na bunda Eu tenho muito trauma Muito difícil E ele é Aquático Eita puta que pariu Me lasquei Olha Ai, que medo Uma cobrinha diabólica Já estou em choque Deixa eu desaumentar o brilho agora Porque eu sou desses Ué Chega de brilhosidade Desculpa, pessoal Desculpa Pronto Agora sim Agro-chan Ganhei estamina Será? Como que chama ela? Esqueci Não dá Falou que é o bolinho Pra fazer carinho dela Mas não tem o bolinho E ele fica Girando Rodopeadoramente Aqui Para de ser escroto, moleque Vem embora daqui Vamos fazer o que? Vamos explorar Vamos explorar Atrás de frutas supremas secretas E lagartinhos das horas Vamos lá rezar pro colosso Pra ver como que é Tem um aqui perto, né Que é o da O da beiradinha suprema O da beirinha Mas já tá acabando o tempo já De nós zerar De nós jogar Quer dizer Cadê? Onde está? Só seguir a coluna de luz Pra cá Pela beiradinha Olha as ruínas maléficas Aqui Vamos lá ver como que é A reza suprema Dá pra você enfrentar o colosso de novo também Mas é lógico que eu não vou fazer isso, né Tu é doido? Tá achando que eu sou o que? Palhaçada Só quero ver como que é Eles vão gastar mó tempo pra ir lá, né Tristeza isso Em vez de ficar comendo fruta Vamos lá rezar É bom rezar Agro está em choque Gritando em gemelo Caminho daqui mal bonito Essas pedras Agora eu podia fazer o remake do Ico, né Desde o zero Vai ser muito bonito Tomara que a opção de rezar Exista mesmo Já pra você não chegar lá E ter que enfrentar ele automaticamente Aí eu choro na manteiga Vamos ver Que das hora Ai, que das hora Cadê ele? Tá lá Totalmente podre e mofado Coitado Olha Sofreu Cresceu até a árvore ali Ó Tem uns desenhos aqui Coisa maligna Tadinho do boizinho Tá, tô apertando bolinha Cadê a reza Que eu tenho que fazer? Ah, deve ser o Ah, R2 Iniciar o modo recordação Jamais Esse modo recordação É pra você enfrentar ele Nunca que eu vou fazer isso Já fiz minha reza suprema Vamos embora Cadê o caminho? Achei que ia ser uma coisa mais triste Mais legal Só isso E o caminho O caminho tá por ali Nós descemos Por ali Subar tudo de novo Rapidamente Ah, ela consegue achar o caminho Esqueci Não precisa ficar controlando ela Ah, não Por ali Se confundiu Aí sabe Realista isso Então Lembra que nós chegamos no desertinho Aquela hora lá, né Naquele deserto Tem uma coisa muito maligna Que eu falei pra vocês Lembra quando nós Tava jogando o Ico Que eu falei pra vocês Ficar de olho Naquele padrão De portão redondo Lembra aqueles portão redondo Que nós abria Pra poder A luz entrar E ligar o gerador Do jardim da rainha Então No deserto Tem uma coisa muito misteriosa Do Ico Uma coisa Completamente infernal Que vocês vão ver daqui a pouco Daqui a pouco Não é exatamente, né Quando nós for lá pro Pro deserto mesmo Que não é agora A hora do deserto Vamos para lá Cabeçudo orelhuda Para o outro lado Onde eu tô indo Meu Deus O que é aquilo ali Tem uns bichos ali Irê-me desinvestigar Ah, umas plantas béias Essa parte é bonita, né Bonita, né Bonita, mas não tem nada Ó, tem um atorzinho ali Eu acho que se eu fizer Uma reza ali Quando nós jogar de novo Nós Começamos daqui, né Então Vamos fazer uma reza Deixa eu ver se não tem Alguma fruta por aqui Ó, ventinho soprando E as areias voando Eita, que coisa maligninha Uh Sugoi Sugoi Tartaruguinha-chan Pode ficar de boas Que eu não vou te matar, não Nem me lembrava Que tinha tartaruga Esqueci de mencionar, né Que o nome em japonês Do jogo é Wonder e os Colossos Wanda Tokyozo Né Não é Shadow of the Colossos E ela tá andando Muito dasoramente Que coisinha linda Queria ter uma tartaruga Acho uma dasorinha Vamos brincar de tartaruga Agro deve estar pensando Ai, que moleque escroto Ai, que dasorão Vamos embora Aqui tem um monte de águia, né Mas as areias voos infernais Será que tem um lagarto para lá E eles investigaram-nos rapidamente Tem alguma coisa ali em cima Acho, hein Se aponta para ela, ela fica em choque Ah, não É só uma planta Será que dá para matar um águia assim? Que mistérios Que mistérios Acho que dá sorte demais Esses templinhos Santuáriozinho Tem nada Nenhum lagartinho De mistério Mas deve ter sim Deve estar escondido pelo meio das prédios Só que estou com preguiça de subir Então é isso aí Vamos dar save Save não Fazer um checkpoint, né Porque o save é automático Agora eu vou tentar ir lá no início Para poder Ver o negócio da agro Beleza, pessoal? Então A próxima parte Eu vou mostrar para vocês E é isso aí Fui embora E chega E tchau Um abraço para todo mundo Não esqueçam de ver o canal do pessoal aí Como sempre É isso aí Fui embora E chega